Pra tudo entender, né? Primeiro eu vou começar pela capoeira, que eles chamam capoeira, né? Que a capoeira... como é teu nome? Amália. A Amália vai mostrar um pouquinho de capoeira no pandeiro pra vocês, que ela já aprendeu. Ela vai mostrar um pouquinho de capoeira. Chega mais pra perto, ali, pra cada... Pronto. Ela mostrou, né? A capoeira. Então a capoeira... Ela mostrou. Então o que é que acontece? A semelhança que tem dos ritmos, né? É por isso que eu acho que devia ter um nome só pra tudo. Ritmo e pronto. Só isso. E cada um fazia a sua coisa, né? Mas como é pra ter referência, né? Então lá vem, você vai ver. Aí eu vou misturar a capoeira com o arrasta-pé. Então vai. Vou começar com a capoeira. Vamos fazer junto, vai. Ela vai continuar tocando capoeira. Repara. Agora eu vou arrasta-pé. Qual é a diferença? Faz nada, tá vendo? Ó. Então a capoeira... É uma variação. Eu vou arrasta-pé. Quer ver, ó? Aí já entra o frevo. A marcha, né? Já entra. Já entra. Aí já entra o arrasta-pé. Ah, tá. Com a variação da capoeira. Que também pode se chamar a variação do frevo. Da marcha. Da marcha. Do frevo. Que a marcha... O que vai? Capoeira rápida. Como você pode fazer isso? Se eu fosse tocar capoeira para os caras dançarem, eu faria o seguinte. Estão dançando capoeira. O que eu faria? Agora o frevo. O frevo. Agora o frevo. Quer dizer, vocês estão vendo que é tudo semelhante. Os ritos são semelhantes, mas ele fica bonito justamente por isso. Senão seria uma coisa só. Né, Lina? Sim. Então a Lina agora vai cantar um pouquinho do arrasta-pé. Ela vai cantar um pouquinho a melodia. E eu vou fazer o pandeiro, querendo? Dos dominguinhos. É do dominguinho. Oh, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que já fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Pois é, oh, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que já fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Não me perder, nem a rolar no teu amor. Não me perder, nem a rolar no teu amor. Não me perder, nem a rolar no teu amor. Não me perder, nem a rolar no teu amor. Se agarrar pra descontar minha paixão. Aproveitar o gosto dessa animação. Pois é, oh, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que já fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Pois é, oh, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que já fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. É só pra mostrar isso, um pedacinho, né? Como é, né? Como tem a variação. A variação, a variedade, as coisas que tem no ritmo. Então tem uma infinidade de coisas, né? Que você não para de falar e vai aparecendo mais de dez. Vão aparecendo mais de dez. Ai, meu Deus, nós temos que ir. Agora que eu vou...